Super-herói, um benevolente personagem fictício com poderes sobre-humanos, como o Superman. Quando eu tinha apenas meus dois anos de idade, eu fui nesse tema pela primeira vez. Eu não vou me lembrar como foi a experiência, porque, né, mas eu fui assistir um filme que marcou muitas pessoas da minha geração, chamado Homem-Aranha. Ele foi um personagem favorito por um longo tempo, acredito que até os meus oito anos de idade, mais ou menos, que foi quando eu conheci o Batman com mais afinco, a partir dos filmes do Nolan. Criando uma forte conexão com ele mesmo, o traje, o estilo, sem contar que, né, toda aquela parte dele ser fodão, sombras, trevas, né, e essa revelação perpetuou por um bom tempo. E daí chegou 2013, eu assisti Man of Steel, e daí, cara, o meu super-herói favorito era o Batman. Mas, foi então que eu comecei a ler HQs. Sim, depois de um determinado tempo, eu comecei a ler HQs lá pros meus 11, 12, 13 anos. E, meu amigo, Cavaleiro das Trevas, Longo Dia das Bruxas, Killing Joke, Watchmen, Ano 1, Crise das Tintas Terras, Arkham Asylum, que me traumatizou na época, Rush, Blackest Night, Torre de Babel, Morte na Família, Injustice, Flashpoint, e isso na DC, tá, rapaziada? Eu sou mais DC do que Marvel. Eu sei, eu sou chato pra caralho. E com isso, nessa trajetória toda, ao longo dos anos que vieram, o Superman veio a se tornar o meu herói da minha vida. Não apenas pelo seu estilo, personalidade, ideais, mas tudo que ele representa e faz. Mas a internet não concorda comigo. Não que ela esteja certa. Mas, ainda assim, mediante tanta controvérsia com esse personagem, eu passei um certo tempo lendo as opiniões online sobre os subs. Até porque é filme novo vindo, tudo, né? E como, justamente, o DCU vem sendo um dos alvos de maior crítica nos últimos anos do cinema, foi até um tanto interessante dar uma analisada nos comentários da galera e tudo. E, olha, em meio ao mar de ódio, eu queria explorar com mais afim com esse assunto. De onde aproveitar o ódio? Seria seu fator escoteiro? Sua brusca variedade e capacidade de poder? Seria sua ideologia justa? Seria sua cueca acima da calça? Ou o povo só é chato mesmo? Não é surpresa nenhuma a relevância do Superman nesses dias atuais. Até recomendo esse vídeo fantástico de um dos meus youtubers favoritos. Mas, é a regra da existência. E você tem que identificar em ser o melhor do favorito. Como exemplo, Cães de Aluguel é meu filme favorito do Tarantino. Mas, eu não o considero o melhor. E, para agregar nesse sentido, sim, seu herói preferido pode ser o Batman. Pode ser o Iron Man. Pode ser o Spidey. Mas, o maior herói de todos os tempos sempre será o Superman. Não digo isso à toa. É o conjunto da obra. Onde, não só o dicionário usa como referencial absoluto. Mas, toda a sua positividade, conexão com o público, sua representatividade, ideais. Toda a sua trajetória é fundamentada nesse conceito. Obviamente que ele nem sempre foi perfeito. Até porque, né? Quadrinhos são muito esquisitos. Já tivemos, provavelmente, tudo que é tipo, assim como Batman, Coringa, seja o que for. Versões zoadas, esquisitas de coisas que acontecem com os heróis. Porque, quadrinho, querendo ou não, é uma parada meio... É meio merda, tá? Desculpa, eu vou falar a verdade. Mas, quadrinho é meio merda. Old Man Logan tem... Dinossauro Venom. Os quadrinhos antigos, na época da pré-crise, tinha... O Batman vem sendo Lanterna Verde com uma casa inteira feita de ouro. Cara, é... É tosco. Essa é a verdade. Quadrinho é tosco, mas a gente ama e é mais pura verdade. Mas, você já parou pra pensar no quão denso o personagem do Superman realmente é? Cara, ele literalmente é uma crítica à sociedade. Eu sei que... We do live in a society, o cacete. Existe o ditado popular. Nunca julgue um livro pela capa. Esse é o Superman. Mas, quantas pessoas... Me diga. Só me diga aqui a verdade. Quantas pessoas você já não viu zoar o disfarce do Superman? Fazer piada com ele? Até você pode ter feito isso, com certeza. Mas, eu tenho certeza que você já julgou pessoas pela aparência. Assim como você julga a aparência do Clark. Um homem tímido, engomadinho. Que anda meio torto. Que lá dentro tem um bom coração, cara. Quantas pessoas você já não deixou de falar com, conversar sobre qualquer assunto. Apenas porque você viu aquela capa que ela veste. Aquela máscara do seu rosto. E você julgou ela. Isso é só um fato, cara. A gente tem essa tendência de realmente criticar a aparência dos outros. Ninguém espera uma pessoa desse tipo ser um herói. Eu aposto fielmente que, se você olhasse alguém desse jeito, você nunca pensaria nele como um herói. Muito menos uma figura como o Superman. Ele literalmente é só mais um na multidão, cara. E esse ponto é um deleite para a sua história ser imortal. Cara, ele sobrevive há mais de 75 anos, cara. Superman é muito antigo. Nada que fosse ruim durava tanto tempo. Não, não, não. Apaga isso, pelo amor de Deus. Isso aí não, isso aí não. Mas para pra pensar. Todos conhecem a abrangência do Batman. O de Adam West e o Batflex são praticamente dois personagens totalmente diferentes. Um sendo muito mais cômico. E o outro sendo muito mais dark, sério, etc. O quão diferente o Supz não foi, se alternando ao longo dos anos. Se tornando um personagem mais inteligente, carismático e extremamente altruísta. Sim, se você não sabia, você para mim é um personagem extremamente inteligente. Muitas até impressionando o próprio Batman. Carismático. Porra, ele inspira um monte de gente aí. Ele é literalmente o líder social da Liga da Justiça. Que eu vou falar mais pra frente. Mas, cara, ele é um ser extremamente altruísta. Que lá atrás era muito diferente. E não é à toa. Toda a comparação feita do Superman ao Salvador é inevitável. Gente das interwebs que acham que isso é uma coisa do Zack Snyder. Filhão. Todas as caricaturas em quadrinhos do Superman. Tem todo o jogo visual. Olhando pra ele. De baixo pra cima. Você olhando pro céu. Aquela luz divina. Representação até mesmo embaçada do que seria a figura do próprio Salvador. Como seria a figura de Jesus. Um ser acima. Que sempre vai trazer esperança e propagar a paz. E isso é um fato absoluto. Não tem como discordar. Nós, como seres humanos, temos a necessidade de termos uma figura. Um líder. E é exatamente isso que é retratado em diversas histórias alternativas do Superman. Onde ele pode ser uma arma de guerra fria. Como é o caso do Red Sun. Ou até mesmo em Dark Knight 2. Que ele é uma arma usada pelo presidente. Ou uma figura de força. Como em Kingdom Come e Ideais. Ou aquela figura extremista. Ditatorial de Injustice. Sempre. Superman sempre será um símbolo para o que for que o quadrinho precisa. Para o que for que a história precisa. Cara, vocês tem total direito de criticar o Zack Snyder à vontade. Até porque cada um tem seus gostos, etc. Mas ele entende o Superman com certeza. Porque ele pega isso e aplica para um contexto diferente. O mundo real teria sim uma divisão absurda sobre o Superman. Ainda mais com os fatores que acontecem em Man of Steel. A visão de quem foi salvo de um ataque aqui. Onde o próprio Zod está perto de matar uma família. Você literalmente está vendo uma pessoa salvar você na sua frente. É diferente da visão tipo do Bruce Wayne. Que viu apenas dois seres místicos. Brigando entre si. Destruindo prédios. E arruinando uma cidade. Muitos o idolatrariam por serem salvas em meio a esse caos. Como é mostrado no início de BVS, etc. Mas ainda assim, muitos que têm aplaudido sendo salvas. Ainda existem muitas outras que apenas viram um caos. E mesmo com toda essa dificuldade. Com toda a bondade e amor no seu coração. Ele ainda segue com as suas ações. Mesmo com muitos o criticando e querendo sua morte. Ele ainda assim defende um mundo que não é dele. Que nunca o adotou. Mas ainda assim, ele adotou o mundo. Aquela frase maravilhosa que eu amo tanto. Que é... E é claro que além de ter sim. O melhor ator como Superman possível. Cara, as representações dos filmes. Elas são meio... Assim... É meio difícil eu mesmo falar. Até porque como eu sou muito fã do personagem. Eu posso sair meio babaca nessa história. Mas... Eu acho muito difícil. Eles errarem no próprio Superman. Christopher Reeve é tão Superman quanto é o Henry Cavill. O Ruth e os outros aí são mais ou menos. Mas ainda assim, eu não vejo ele sendo personagens mal construídos. E atores que fizeram o próprio personagem de maneiras ruins. E assim como eu digo que esses homens nasceram para ser o Superman. Esse é o outro complexo que o Superman sofre. Dá até pra atrelar nisso. Se você avaliar, ele é um dos únicos heróis cujo disfarce é a sua forma humana. Como é representado na própria história do Kill Bill 2, caso vocês se lembrem. Os X-Men todos nasceram mutantes. Mas criaram uma persona para ser um herói. Assim como o Homem-Aranha ou o Hulk. Ambos tiverem seus poderes adquiridos ao longo dos anos. Superman é um alienígena que se tornou um ser humano. Kal-El não nasceu Clark Kent. Ele nasceu Superman. E se tornou Clark Kent. Esse símbolo, essa poderosa faceta, fez a evolução do Superman. Clark é um ser humano fantástico sim. Um ser humano. Nas próprias palavras de Batman. Ele é mais humano do que muitos de nós. Ele nitidamente respeita e dá valor para diversos outros personagens em seu meio. O que me leva provavelmente o maior exemplo de todos. O real líder da Liga da Justiça. Em tempos atrás, durante grandes impérios tais quais Roma Antiga ou Esparta. O regime era governado por duas figuras. Uma para o povo e outra a militar. E adivinha? Aqui é igual. Toda essa discussão de quem é o líder da Liga é simplesmente impossível de chegar em um consenso. Por isso eu tenho para mim, como meu conhecimento de HQs, que na realidade ela é comandada por dois líderes. Um tático, com planos para derrotar inimigos. E outro social, para incentivar e esperar aqueles que estão ao seu redor. E como o desenho da Liga é opinião concreta e quem discorda deve ser ateado ao fogo, Supo está no meio, não por ser um líder em si, mas por ter a melhor imagem possível deles. E por mais patriótico que esse personagem seja usado, como o cão do presidente, ou pelas cores em sua roupa, ou essa foto, Ele ainda é um dos poucos casos que explora o mundo ao seu redor. Onde, em quadrinhos, todos os problemas e soluções sejam estadunidenses. Vim de Capitão América, por exemplo. Supo é um herói global, com alcance infinito. Desde seres humanos até o próprio Ajax, um marciano. Todos contam com esse homem. Não é à toa que a frase clássica, a qual eu amo com todas as minhas forças do Supo, em que, bom, é uma das três melhores HQs do Kal-El, a Lois diz Eu amo escutar os personagens da DC falando do Superman, mostrando-nos o quão importante é a sua presença. Seja frases como essa... Existe um motivo do porquê essa representação de esperança do Superman vem à tona, toda vez em séries, da Liga, ou até mesmo em HQs. Porque quando o inimigo é poderoso, seus amigos caem ao seu redor, quando tudo parece estar prestes a sucumbir ao caos, existe uma chama de esperança que luta para o bem, e essa chama se chama Superman. Esse é um dos clichês de histórias da Liga que eu mais gosto. Todos se saem muito bem, lutam com garras e dentes, dão sangue, suor e lágrimas, mas existe sempre aquela leve dissonância de força entre os lados. Por exemplo, vinde o Darkseid também. O cara chega, todo mundo fica meio tremendo, até o Clark chegar e garantir a vitória, ou perto disso. Eu sei que meu discurso sobre o Supo é muito pessoal, mas eu convido caso não tenha tanto conhecimento de HQ e ler algumas coisas do Superman, porque você vai cair em amor por ele, garantido, assim como eu. PS, eu não sou uma enciclopédia de quadrinho, tá, rapaziada? Faz uns três anos que eu não leio uma HQ sequer, mas posso recomendar umas boas aí, e é o que eu pretendo fazer ainda nesse vídeo, provavelmente agora. Não tenho certeza, estou inserindo isso meio que depois. Vamos que vamos. Existe uma trindade de HQs essenciais para conhecer os subs, mas antes de nomeá-las aqui, vamos aos meus Alconcours. É assim que fala, Alconcur? Alconcur? Eu não sei, menções honrosas. Red Sun, se você quiser ver uma história alternativa aí, com um approach meio diferente, umas ideias. É aquele famoso What If da Marvel, né? É como se o Superman tivesse caído em um lugar pulso e tal. A animação é boa também. Whatever Happened to the Man of Tomorrow É uma HQ também muito boa, que explora bastante os ideais dele, quem é o Superman, né? O Clark e tudo. Identidade, identidade, caralho. Identidade secreta, que é muito bom também. For All Seasons, que também conta bastante da história do personagem, pra gente entender bem melhor do passado dele. Principalmente da figura com o Jonathan Kent, que eu vou falar daqui a pouco também. Mentira! Essas são boas pra caralho. Agora, quanto os três essenciais, putz, é foda, mas... Vamos lá. Comecemos por Kingdom Come. Qual é o nome do bagulho em português mesmo? Acho que é Reino da Manhã, alguma coisa assim. Uma HQ que explora, acima de qualquer coisa, as intenções de cada herói. E tem mesmo de alguns vilões. Aposentados e voltando ativa, num mundo que, literalmente, meio que o conceito de herói foi meio que apagado. Alguma coisa assim. Vemos a real capacidade do Superman, mediante as dificuldades que eles são colocadas. Devo dizer que não é focada no Superman. É uma história sobre o mundo da DC. Se você gosta muito, recomendo. Agora, pra quem não manja tanto do que eu tô falando, pra galera que gosta da Marvel e tudo, ele é o equivalente à Guerra Civil. Só que melhor. Ideais de todos os lados entram em conflito. E como eu amo muito esse quadrinho, eu não darei tantos spoilers. Até porque ele é bem interessante em termos de narrativa. E, principalmente, o desfecho dele. É bem filosófico. Tem um conceito bem interessante, de fato. E é bem pesado. Se você não tiver tanta... Como é que fala isso? Capacidade mental. Não, eu tô chamando a galera de retardar. Não, não é isso que eu quero dizer, não. Se você não... Uma pessoa que for facilmente influenciada, você passa reto. Porque, no final, é meio pesadinha e tal. Mas é, definitivamente, uma excelente leitura pra aqueles que gostam da Trindade e de entender um pouco mais da esplendorosa psiquia do Superman. Onde ele derrota um personagem equivalente em força dele com o famoso tal Knojutsu. Embora eu ama muito essa HQ, eu coloquei ela aqui porque tem certas coisas que eu prefiro esquecer, por assim dizer. É... É... É terrível. Já, a segunda peça da Trindade é Death of Superman. Eu sei, o título é auto-explicativo ao lado do Dragon Ball Z. Hoje apresentamos Goku Morre! Só existe uma chance. E parte de uma boa história que é longa. Desde a morte e a ressurreição desse herói. O qual eu acredito que o Zack Snyder está fazendo com o BVS e Justice League pelos trailers e pelo visto nos filmes antigos. O motivo desse herói fantástico está no heroísmo e perseverança do Clark. Onde ele luta contra o Apocalipse, uma criatura literalmente imortal. Um ser que tem uma das habilidades mais roubadas em história de ficção. A capacidade de se adaptar. Certeza que vocês já viram ali antes, seja em desenho, filme, série, seja o que for. E essa luta pode ser vista de diversos modos e execuções. Tanto a versão do combate da Liga vs. Duns Day e até sobre a Sol Superman, onde ele é a última esperança, como é aquilo que eu falei antes, né? Ou a versão do X1 Lixo. Mas ponta merda, brother. Essa é a luta da vida do Superman, cara. Provavelmente a melhor luta que o Superman já teve em qualquer mídia. Ela é como se fosse um choque. Eu fico imaginando o quão chocante já ter sido na época ver um ícone como o Superman morrer dessa forma, aguentando até as últimas de suas forças, cara. Ele só cai quando o inimigo é derrotado. É de longe uma das HQs mais épicas que eu já vi na minha vida inteira, na minha longa vida de 21 anos. E se você está em busca de um confronto extremamente sangrento e de arrepiar, eu acho que essa é provavelmente a melhor opção, já que Kingdom Come não é um melhor exemplo de combate e nem o próximo que eu vou falar. Mas essa definitivamente é a mais fodástica de combate do Superman que eu me lembro, pelo menos. Que seja focado nele. Mas a melhor HQ certamente é All-Star Superman. Lembra de todo aquele discurso anterior sobre sua esperança e representatividade? Kingdom Come é para demonstrar sua aura de Superman. Seus atos como heróis, seu repertório. Death of Superman, a sua força física e a sua vontade. Agora, All-Star, é toda a sua personalidade, toda a sua alma, toda a sua bondade. Esse quadro é um dos poucos HQs que me emocionaram pesado. E essa trindade, além de demonstrar o quão denso ele é, também é a maravilha que demonstra o quão importante ele é para descer. E mais ainda, para o mundo. Superman pode não ser um herói que você queira, nem o que você goste, mas sem sombra de dúvidas, se eu pudesse escolher um herói para termos em nosso mundo, é o Superman. Seus ensinamentos vão além de tudo, mais do que um quebrador de discursos de ódio, um propagador da paz. Ele é uma peça importante que falta nas nossas vidas. Ele é a empatia. E novamente eu volto a propagar minha opinião sobre o subs do Snyder. Ele é tão bom quanto o do Reeve? Sim e não. O Reeve é um Superman mais próximo ao que conhecemos? Com certeza. Toda a índole, a cor, as cenas, são bem parecidas. Mas eu fico feliz que temos uma coisa diferente sobre o personagem. Um ser tão poderoso com dúvidas e angústias. Assim como diversos quadrinhos mostram também. Isso não é uma coisa de agora, mas certamente é algo que não agrada tanto às pessoas. Eu entendo ser tão divisivo. Vocês já escutaram o suficiente falar sobre o quão difícil é entender esse personagem. Não há palavras para descrever o amor por algo ou alguém. É extremamente pessoal e subjetivo. Mas infelizmente as pessoas ainda tendem a falar que ele é chato ou é só superpoderes. Sendo que a culpa disso é quem fala as mesmas palavras. Eu apenas quero mostrar essa cena para vocês. Olha esse pena. E agora, após vê-la, saibam que esse é o Superman passando horas com uma pessoa tentando cometer suicídio. Uma pessoa frustrada e cheia de problemas familiares. Perdendo tudo o que ama. E falando para o próprio Clark o quanto ele podia estar salvando milhares de outros. E ao invés disso, ele está ali. Com ela. Uma pessoa insignificante. Mas mesmo assim ele fica lá. Porque salvar uma vida já é o suficiente para mudar várias. Ele convive com a frustração de viver em um mundo que não pode salvar todos. Não importa o quão forte, rápido, invencível ele seja. O peso universal sempre está nas costas dele. Em uma única consciência. Só ele pode aguentar toda essa pressão. E mesmo assim, ele continua sendo quem ele é. essa pessoa venerável. Ele sonha com um mundo melhor. Assim como muitos de nossos sonhos parecem impossíveis. Ou até mesmo improváveis. Mas quando juntamos a nossa força de vontade, eles se tornam inevitáveis. E cara, mesmo em tempos tão difíceis de serem cruzados, sempre devemos juntar forças, nos recompor e seguir em frente. Olhando para um ser que arrisca sua vida constantemente para proteger um planeta que sempre o tratou com descaso, sempre o oprimiu em diversas maneiras, seja por bullying ou simplesmente você odiar ele por perder um membro da sua família que ele tentou salvar, ainda assim, o azul de esperança e o vermelho aventureiro corajoso paira sobre os céus. Defendendo e espiando gerações, propagando a bondade, buscando se fazer melhores do que somos. Não se trata de ser um Superman, pois todos nós temos o potencial de ser heróis em nossos próprios meios. Isso é algo que o próprio Homem de Aço nomeia várias vezes. Meu sonho ainda há de ser conquistado. Quero muito ter sucesso na minha carreira online. Sei que é um sonho difícil, mas nós sempre devemos correr atrás do que nós desejamos. Por isso, temos que carregar esse S no nosso peito. Esse sentimento, essa força interna que possuímos é o que move grandes heróis. E mesmo com toda essa diversidade, ele está lá, acreditando em nós. Pois ele nos dá um ideal pelo que lutar e para quem lutar. Nós iremos fraquejar e cair, mas com o tempo, nós o seguiremos ao sol. Com o tempo, ele nos ajudará a realizar grandes maravilhas.